A Igreja está utilizando a Palavra de Deus É fazer com que você conheça melhor a pessoa de Jesus Cristo Amém, queridos? É só por isso que nós estamos aqui A Comunidade Cristã Recomeçar está nos apoiando E o nosso propósito não é outra coisa Senão levar a Palavra de Deus Queridos, amém? Então seja bem-vindo a esse trabalho Nós estamos inaugurando hoje E eu estou aqui muito bem acompanhado Estou aqui com o Pastor Marcelo Dá uma saudação aí, Pastor Amém Primeiro, o que eu quero dizer é que a gente está muito honrado com isso Que está acontecendo aí na Comunidade Recomeçar Porque nós estamos sentindo crescimento das pessoas Envolvimento das pessoas E agora com esse podcast da escola Nós certamente vamos ter um alcance maior E Deus vai realmente fazer com que muitas pessoas sejam edificadas Através desse podcast Então é uma honra muito grande Espero que nessa noite Deus possa nos abençoar abundantemente Amém? Amém, Jesus Seja bem-vindo, pastor Glória a Deus E eu também estou aqui acompanhado com Nosso colaborador Fernando Rapaz, irmãos É um privilégio estar aqui com esses homens de Deus Que a gente possa aprender um pouquinho mais da palavra que hoje Amém Amém, queridos Nós, nesse domingo, queridos Nós estamos... Domingo passado, né? Nós estivemos aqui na igreja Na escola bíblica Onde estivemos estudando uma lição a respeito da obra de Cristo Nós estamos no primeiro trimestre de 2023 Estamos agora caminhando para o encerramento do primeiro trimestre E as matérias que nós estudamos Nos levaram a compreender melhor a obra do Senhor Amém? Domingos retrasados Domingo passado Falamos um pouquinho da pessoa de Jesus E domingo para agora Domingo passado, imediatamente falando Falamos um pouquinho da obra de Cristo E hoje, nesse podcast, nós vamos inaugurar Falando daquilo que Jesus fez por nós Amém Coisa maravilhosa Aquela obra completa Aquela obra suficiente Realizada na cruz do cavalo E para começar, eu queria ler um texto aqui Pode ser? Amém A gente vai ler um texto em João Capítulo de número 6 Se você puder abrir aí E nós vamos ler João 6, 29 Não é isso? Isso Você lê para nós, hein, Fernando? Pode ser? Jesus respondeu e disse-lhes A obra de Deus é esta Que creiais naquele que ele enviou Amém, queridos Jesus falou, olha A obra de Deus O que é a obra de Deus? Que creiais Naquele que ele enviou Pastor Marcel Quer dizer então que a obra de Deus Não tem S no final Não são obras É uma obra só Não é isso? Deus está empenhado num trabalho Que trabalho que é esse? Olha aí Quando eu leio esse versículo Eu lembro de mim Antes de conhecer Jesus Então Quando o próprio João Fala que a obra de Deus é essa É que a gente creia Em Jesus Cristo Eu lembro que eu tinha uma dificuldade Muito grande De aceitar Que Jesus era o salvador da humanidade Eu pensava que isso era uma religião Então a obra A obra verdadeira De Deus É essa mesmo De nos convencer De Abrir o nosso coração Para Deus mostrar para a gente Que nós dependemos dele E a obra Para que Quando a obra dele Realmente se realiza em nós A gente possa abrir o entendimento Saber que não há outro caminho E que A razão pela qual Deus enviou o seu filho Foi exatamente essa De fazer com que a gente Creia naquele Que Deus enviou Para essa finalidade Que é a salvação de toda a humanidade Amém Então eu Eu lembro Eu lembro até de um versículo Que Paulo escreve de morte Ele fala que a gente tem que ter mansidão E sabedoria Para mexer com os incrédulos Para ver se Deus tem misericórdia deles Para abrir o entendimento deles Para eles verem essa verdade aqui De conhecer essa obra aqui Amém Quer dizer que então A manifestação do Filho de Deus A encarnação de Cristo Quando ele se manifesta Entre nós Com graça Cheio de graça E de verdade Diz a escritura Qual que é o trabalho dele Fernando O trabalho dele é o que mesmo Que creiais naquele Que ele enviou E por que que esse trabalho Está tão assim focado Por que que Jesus está tão focado Em Deus está tão focado Em fazer com que as pessoas Creiam em Jesus Por que que é tão importante Crer em Jesus Jesus ele diz Que ninguém vem ao Pai Se não for por ele Amém Então ele é o único intermédio Que nos leva de volta Para aquela conexão Que a gente tinha no jardim Sim Quando fala de obra A gente remete muito A construção Fruto das mãos de alguém E a obra de Deus Todas as coisas Que foram criadas por ele Tem como único propósito Convergir na fé em Cristo Isso é maravilhoso Ele fala Por que me amaste Antes da fundação do mundo E a partir desse amor Do Pai pelo Filho O Pai começa a construir tudo Haja luz Criar tudo Para que nós Concentrássemos a nossa fé nele Amém Isso é maravilhoso Eu acho interessante Nesse texto Nós lemos João 6,29 Tem um outro texto de João Vocês podem olhar para mim Que nós estudamos na aula João Ele vai dizer que Sem a fé Nós vamos o que? Morrer nos nossos delitos e Pecado Pecado Alguém sabe se dizer onde Que está escrito isso aí? Nós gravamos isso lá Aqui 8 João 8 João 8 24 8,24 Você pode ler para nós aí? Pois não Nós estamos no podcast Sobre estudo bíblico Então tem que ler a bíblia Sem dúvida Está escrito aqui em 8,24 Por isso vos disse Que morrerei em vossos pecados Porque se não credes Que eu sou Morrereis em vossos pecados Todo mundo tem que entender isso Nós estamos hoje Não sei se vocês concordam comigo Existe uma enorme quantidade De pessoas Que estão se dedicando A falar de questões Profundas da teologia Em vários canais de podcast E ninguém fala dos fundamentos Ninguém fala das coisas básicas Das coisas fundamentais E que são alicerces Para todas as outras E um dos alicerces fundamentais É justamente isso Que você acabou de ler em João Não é? E até peço para que você leia de novo Fico bem focado aí Por isso vos disse Que morrereis em vossos pecados Porque se não credes Que eu sou Morrereis em vossos pecados Gente Se não crermos em Que Jesus é A própria obra de Deus Encarnada Jesus é O feito mais poderoso Da divindade Entre nós Se nós não tivermos Essa capacidade De permitirmos Que o Espírito Santo de Deus Nos conduza A fé Nós A consequência disso É a morte Alguém tem que dizer Que sem fé A morte é uma certeza A morte espiritual Nós estamos vivendo Uma época em que as pessoas Esqueceram disso Parece que a terra Virou o céu Parece que o nosso destino É viver aqui eternamente Tem uma notícia Para dar para todo mundo Nós estamos aqui de passagem Sem dúvida Não é E nós temos Um chamamento do céu Nós temos um chamamento Que veio Da eternidade Para nós O Pai está nos dizendo Olha para Cristo É uma coisa interessante Morrereis Se não crês Que eu sou Ou seja Não há outra Outra alternativa Que Deus colocou Para o homem A não ser Crê-me naquele Que enviou Que é o único Capaz De remir o homem Dos seus próprios pecados Aí você falou a palavra remir Remir é um verbo Verbo quer dizer ação Todo verbo Denota uma ação E aí eu queria entrar Com vocês aqui Sobre as ações Que Cristo fez Ao longo do seu ministério E aí eu já vou entrar Aqui em Hebreus Se vocês puderem Lerar Alguém abrir para nós Em Hebreus capítulo 2 Nós vamos ler O versículo 14 Até o 18 Hebreus 14, 8 Eu acho que Se nós ficarmos por aqui Em Hebreus 2 Versículo 14, 18 Já vai ser bom demais O negócio Vai Hebreus 2, 14 Vai dizer de algo Que Jesus fez por nós Você que nos assiste Precisa entender isso A escritura fala Com profundidade A respeito das coisas Que Jesus fez Quando nós compreendemos Aquilo que Jesus fez Nós nos tornamos Adoradores e louvadores Nós louvamos a Deus melhor Sim, sim Não é? Com certeza Nós louvamos a Deus Por aquilo que Ele faz E adoramos a Deus Por aquilo que Ele é Não é isso? É Então é importantíssimo É fundamental Que os irmãos Que nos assistem Os nossos alunos Tenham Sabe Um conhecimento Assim Simples Porém profundo Daquilo que Jesus Realmente fez Ao vir Ter conosco aqui E Hebreus De Abraão Pelo que Pelo que Pelo que convinha Que em tudo Fosse semelhante aos irmãos Para ser misericordioso E fiel E fiel E fiel E fiel E fiel Na sua Na sua Ele aniquilou Ele aniquilou Na sua Bíblia Como? Na minha Bíblia É destruiu Destruiu Na minha também Então vocês entendem Lembra da aula de domingo? Sim A palavra destruiu Aí aniquilou Se nós pudéssemos ler Aqui no original Vocês lembram? A palavra que O escritor de Hebreus Usou Era É Catastrofe Catastrofe Catastrofou Então Em grego É catastroféu Ou seja Cara A Bíblia diz Que Jesus Ao encarnar-se Jesus ao vir ao mundo Ele literalmente Ele destruiu Ou seja Ele fez Ele provocou Uma catástrofe Eu achei linda Essa tradução Na obra do diabo O império da morte Não foi simplesmente Abalado Ele foi completamente Catastroficado Vamos dizer assim Não é sério Que existe essa palavra Ele promoveu Uma implosão No império Ele implodiu O inferno Cara Sabe Acho que Estou falando aqui De modo bem informal Mas o que Todo mundo precisa entender O que a escritura Mostra pra nós Quando você abre a Bíblia E você lê Você compreende Que o céu Através da encarnação De Jesus Destruiu O império da morte Provocou Nada mais Nada menos Do que a implosão Uma catástrofe Aconteceu Que arruinou O império da morte Sabe E não só fez isso Mas ele nos redimiu A maior obra de Cristo Ele Em tudo que ele realizou Primeira coisa que ele fez Ele nos libertou Da morte O medo da morte Que pairava Sobre a humanidade Na verdade Na verdade A morte é a filha Do pecado Não é isso Bem lembrado A morte entrou no mundo Por causa do pecado de Adão Não foi isso E ele Ele tomou sobre os nossos pecados Devolvendo a nós A nossa Origem Lá na criação No estado de pureza No estado de longevidade De eternidade Entendeu De nenhuma condenação Amém E de reconhecimento Da paternidade De Deus Hoje por exemplo O homem Ele Ele tem dificuldade Para crer que Deus existe Amém E quando fala A obra de Deus Eu fico muito Assim Impressionado Com a palavra de Deus Que a obra de Deus Qual é? Qual que é a obra De Deus? Que crer Naquele que ele enviou É crer naquele Que ele enviou Então A obra de Deus Eu competo Ele fala A obra E não é no plural A obra Em todas Em toda a ótica Que você vê A obra de Cristo Na nossa longevidade Na nossa pureza Na nossa leveza Depois de perdoados Entendeu Na nossa esperança Da eternidade Então A obra de Cristo Na vida da gente É aquilo Que Paulo falou mesmo Com todas as letras Se alguém está em Cristo Nova criatura é Amém As coisas velhas Já passaram E eis que tudo Se fez novo Amém Pela destra Fala Não temas Eu sou o primeiro E o último E eu tenho a chave Nossa fé Ele começa e termina Ele está lá no gênero Ele está lá no apocalipse Ele acabou de falar Ele é o autor Ele é o autor Ele que cria Isso em nós E ele que é o Vamos supor assim Quando você É cliente de alguma coisa Então você Cria aquele produto E você mesmo usa dele Entendeu como é O Deus criou a fé em nós E ele mesmo é o consumador Da fé que ele mesmo criou em nós Então com base nisso Que você acabou de falar Eu quero fazer uma pergunta Para os seus dois Onde é que está o mérito do homem Nesse negócio É Onde é que está o mérito do homem Onde é que está o mérito do homem Não vem de voz Exato Onde é que está o mérito Ah o meu esforço Eu vou fazer uma força Para não pecar Eu vou fazer uma força Para não cometer erros E devemos fazer mesmo A gente deve se esforçar Para não pecar É claro Mas vem cá Você viu aí Jesus é o autor da fé Se eu tenho fé Para não pecar Quem é que produziu essa fé Foi eu mesmo Não O mérito é dele A glória é dele Se eu vou lá E realmente me santifico A glória é minha Não A glória continua sendo Dele Entende Então eu não sei Como é que vocês enxergam Mas eu em particular Eu percebo que essa questão É Da encarnação de Jesus E da obra que Deus fez Através dele Coloca Jesus acima de tudo Sim Entende O homem é alvo da graça Ele é alvo da graça Ele participa da graça Por causa Simplesmente da graça de Deus Mesmo Do amor do Pai Ele nos amou primeiro Vocês entendem assim? Nós temos a nossa parte Sim Temos que fazer isso Temos que nos santificar Temos sim Não há dúvida Não é? Mas se Deus não tivesse feito nada Primeiro Sim Rapaz O seu esforço Não valeria nada Vocês entendem O que eu estou querendo dizer? Claro E é exatamente Assim que nós pensamos Porque Primeiro que Nós cansamos de repetir Isso na Escola Dominical Que em Cristo Habita corporalmente Toda a plenitude Glória Toda a plenitude Essa palavra me dá Repito Toda a plenitude Então O que acontece Tudo Tudo que Que emana de nós Em termos de Adoração De louvor É reconhecendo Que Cristo Ele é tudo Inclusive Quando o Paulo escreve A Colossenses Fala Repetindo ainda Aquilo que nós Estudamos na Escola Que todas as coisas Foram feitas Para ele E subsistem nele Amém Você falou tudo agora Não tem Relativismo Nisso aí Se alguém Alguma coisa existe E funciona É porque Cristo Ele mantém Ele sustenta Ele sustenta Ô Franklin Eu fico doido Fernando É Deus que te sustenta Cara Como é que você responde Um negócio desse E nessa fé Que é a única coisa Que ele quer de nós Nem nisso A gente pode se gloriar Porque Quando a gente pega Alguns exemplos Com Pedro Pedro falava Não Te seguiria até Os confins do mundo Ele fazia questão Na hora de cortar As asinhas dele Porque João 15 Não vos escolheste Vós a mim Mas eu escolhi a vós Amém E Jesus olhando Para Pedro Ele falou assim Ó Pedro Fica devagar Aí Que vai vir Com essa bola Baixa a bola Aí cara Porque vai vir Grandes desafios Aí Quer dizer Essas palavras Que vocês estão falando Vai confirmando Dentro do meu coração Aquilo que A gente já compartilha Em várias mesmas Que a gente tem Que é A importância De levar as pessoas Nossos alunos As pessoas Que nos assistem A importância De conhecer De perto Quem? A pessoa De Cristo Nós temos Que fazer Toda a escritura Aponta para ele Sim Não é? Então nós estamos pegados Nessa Nessa visão Que o pastorzão O nosso pastor O pastor Ronaldo Tem nos chamado Sabe? De restabelecer Os fundamentos Sabe? De refundar De relançar De reforçar Os fundamentos E até recomeçar E talvez recomeçar Rapaz Então a Escola Bíblia Recomeçar Ela está Totalmente Focada Focada mesmo E empenhada Junto com os professores Os alunos Os colaboradores Em primeiro Em ser simples Simples Nós não queremos Muita Sabe? Muita erudição Não Nós não queremos Isso não Ser acessíveis Ser acessível Nós queremos Que as pessoas Cumprindam A coisa mais simples Do evangelho É Tanto para o Indouto Como o que é sábio Entendeu? Entre aspas Nós queremos Uma linguagem Que esteja Dentro dessa faixa Do mais baixo Até o mais alto Sem nenhuma Complexidade teológica Entendeu? Se o cara tem que Pegar livros Traduzidos do grego Para não sei o que Se o cara Se alguém quer estudar isso Eu acho Tira o chapéu É benção Mas a simplicidade Do evangelho É suficiente Para a pessoa Conhecer o Senhor Jesus Essa verdade Que nós acabamos De ler em Hebreus Que ele nos libertou Do império da morte Eu queria que vocês Tomassem posse disso Você que nos assiste Toma posse dessa verdade A Bíblia diz Que você foi liberto Amém O pecado não tem mais Domínio sobre vós Amém O pecado não pode mais Nos escravizar Nós estamos livres O império da morte Foi destruído O império da morte Sofreu uma catástrofe Ele foi implodido Ele foi destruído Nós fomos postos Em liberdade Para quê? Para servir Somente a Cristo Jesus Cara Só por esse versículo Já dá para rupiar o cabelo E eu queria avançar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu queria pular Para um outro texto Em Lucas Alguém pode ler Para nós Lucas Rapaz Porque uma outra coisa Que Jesus vai fazer Outra obra Que ele realizou Que eu acho Fantástico E nós não podemos Deixar de falar Lucas capítulo De número 4 Também um texto citado Na Escola Bíblia Domingo Você que Não está participando Da Escola Bíblica Sempre aos domingos Amém queridos? Sempre aos domingos Sete e meia Até as oito horas Nós temos um coffee break Ali Um maná Amém Um café com leite Um pão Um chá Um pão de queijo Não é Fernando? Maravilhoso E depois Às oito horas Começa a nossa aula E vai até às nove E depois Em seguida O culto Logo em seguida Quero te fazer um convite Vem participar com a gente Amém queridos? Aqui é um apanhado De domingo É aqui é só um apanhado Mas é importante Estar em comunhão Propósito de Deus É comunhão A revelação Da perfeição dele Está no corpo dele Amém A cabeça E nós somos membros Participantes Um do lado do outro É por isso que eu fiz questão Que você está Estarem aqui conosco Lucas capítulo 4 Versículo 43 Está pronto aí? Sim Pode ler para nós Fernando Ele porém lhes disse Também é necessário Que eu anuncie A outras cidades O evangelho Do reino de Deus Porque para isso Fui enviado Jesus foi enviado Ao mundo Para que mesmo? Para evangelizar Para Anunciar O Evangelho Que é algo mais simples Do que isso? Cara O filho de Deus Todo mundo acredita Que Jesus veio E fazer o que? Ressuscitar morto E ele veio fazer isso também Veio curar paralítico Ele veio Para curar também Ele veio Para fazer coisas Sinais Prodígios Veio e fez Mas tem uma coisa Que ele fez Ele proclamou Ele espalhou Ele profetizou E ele ensinou O evangelho Gente O filho de Deus Gastou tempo Aliás Se você pegar O ministério de Jesus O tempo que ele ficou Ensinando o evangelho É muito maior Do que qualquer outra coisa Que ele fez Sim E outra coisa Os milagres Que ele fez Apesar de ser monumentais Fazer o cego ver O coxo andar Mas o fundamental Foi o seguinte Quando ele disse assim Olha Errais Não conhecendo As escrituras E o poder de Deus Você não erra Porque você não viu O milagre Você erra Porque você não conheceu O evangelho Exatamente Cara Isso é extraordinário Porque nós estamos Num podcast de escola Qual que é o papel da escola Não é ensinar Então Nós estamos percebendo Que o próprio autor Do evangelho Jesus Cristo Ele gastou tempo Fazendo o que Falando Pregando o evangelho E aí tem um texto Maravilhoso Que está me ocorrendo Aqui agora Que Paulo fala assim Se depois meus imitadores Como eu sou de Cristo Se eu sou imitador De Cristo E Cristo espalhava o evangelho O que que eu devo fazer Na minha vida Exato Uma das coisas Que eu tenho que fazer É proclamar o evangelho Sim É ensinar o evangelho É falar de Jesus Olha, essa é a nossa razão De ser a igreja, né É de pregar o evangelho Essa talvez seja Não, Fernando Não sei se você enxerga Dessa forma Mas De tudo que nós Temos que fazer Para Jesus Eu acho que Falar dele É a coisa mais importante Sim Porque se a gente pegar Todos os milagres Ressuscitou morto Mas se não tivesse As boas novas Lázaro ia morrer de novo É Ele ressuscitou Não para a eternidade Ele ressuscitou Naquele momento É porque o pecado Reinava nele É Mas Jesus veio Libertar do pecado Ele era mortal Ele continuou sendo mortal Do mesmo jeito Exato Então Jesus O próprio autor da fé E a fé vem pelo o que, gente? A fé vem pelo ouvir Isso tem que ser proclamado Com todas as letras Sem nenhum Sabe? Impedimento A fé vem pelo ouvir E o ouvir Pela palavra De Deus Amém, queridos? Então, isso que o Fernando leu aqui Agora para nós em Lucas Jesus Ele, sendo o autor dessa frase Dono dessa verdade Ele mesmo Saiu pela Galiléia Saiu por Jerusalém Enfim Por todos os caminhos Pelos quais ele passou E ele dedicava-se exclusivamente E muito também A falar do reino de Deus Falar do reino de Deus Vou repetir mais uma vez Falar do reino de Deus A palavra de Deus é viva Ela tem vida própria Ela é a própria revelação do céu Ela tem vida E quando você simplesmente Assume lugar de ser voz Sabe, Fernando? Quando a gente para com esse negócio De querer ser estrela De querer chamar as atenções Porque quem tem que chamar a atenção É o Evangelho É ou não é, gente? Quem tem que ser Sabe Mesmo porque nós não somos nada Nada, nada E é tudo sobre ele É o que nós ouvimos falar nos cultos Desde que eu sou da Recomeçada Não é nada sobre nós A gente tem que falar A palavra dele Sim E o milagre acontecer É ele que vai fazer Entendeu? Se alguém converter É o Espírito de Deus Que vai cungir o coração das pessoas Nós não temos Sim Nós temos um papel fundamental Que é ser um instrumento Da vontade de Deus Para todo aquele Que necessita Sim Mas a gente ficar Com alguma pretensão Além dessa Você atrapalha É Quando alguém começa Ou qualquer um de nós Começa a querer tomar o lugar Sim Sabe De exaltação Que é exclusivamente do Evangelho Sabe Você atrapalha Ao agir de Deus Entendem? Aliás Está me ocorrendo aqui agora Isaías 61 O que está escrito lá em Isaías 61? Porque Deus me ungiu Lembra? Diz o profeta Isaías Profetizando O profeta messiânico Falando de Jesus Depois o próprio Jesus Lê Lucas fala a mesma coisa A mesma coisa Ele vai dizer assim Porque o Senhor me ungiu Jesus estava na sinagoga No dia de sábado Deram para ele a Torá Para ele ler E Você acha que foi coincidência? Isso foi uma das coisas Que a gente viu na escola Ele veio para cumprir as profecias Exatamente Ele pegou Ele falou assim Ele mesmo falou E hoje se cumpriu Se cumpriu E o que se cumpriu Lá em Isaías 61? Porque Deus me ungiu E qual é a primeira coisa Que aparece? Para libertar Nós podemos recorrer ao texto Nós vamos recorrer ao texto? Vamos lá Isaías Profeta Isaías Capítulo 61 O texto é bem claro Então está escrito aqui Lê para nós Pastor Marcelo O Espírito do Senhor Está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Para pregar boas novas Pronto É Das muitas coisas Que vai listar aí Que ele veio fazer Obra de Deus É ou não é? Sim Feitos de Deus na terra Através de Cristo Profetizado na boca Do profeta Isaías Sim Qual a primeira coisa Fernando Que ele veio fazer? Proclamar as boas novas A quem? Aos mansos Aos mansos Na sua Bíblia Em outras versões Aos pobres Sim Jesus Mas aí não é pobre apenas Financeiramente Financeiramente Não, é pobre de espírito mesmo É pobre porque Você não tem a graça Sim Lembra daquela palavra Pobre, miserável, nu Lembra? Quem não tem a graça É talvez o mais miserável Dos homens Talvez não Com certeza Você não tem a vida eterna Você pode ter tudo Mas você não tem a vida E ganhou o mundo inteiro E perdeu a alma É ou não é? E aí a Bíblia Em Isaías 61 Diz que A encarnação de Jesus Tinha uma finalidade Porque o Espírito do Senhor Me ungiu para Pregar Anunciar As boas novas Boas novas é o que? Evangelho Evangelho E aqui fala o seguinte É uma tradução diferente Sobre mim Porque o Senhor me ungiu Para pregar Amém Isso aí é uma outra coisa Importante, né? É ou não é? Ungido Para pregar Então dá pra pregar Sem unção? Dá pra espalhar o Evangelho Sem unção? Não dá Cristo era quem? Era o Messias Messias significa ungido Ungido Cara, aí Tá vendo que é bom Estar do lado de gente Que serve a Deus? É ou não é? Jesus era Messias, meu irmão Ele era ungido de Deus E nesse texto Fala que Proclamar as boas novas Aos pobres É um público específico Tem que ser pobre Para as boas novas Serem pra você E mais à frente As bem-aventuranças Bem-aventurados Os pobres de espírito Porque deles É o reino do céu E esse pobre aí É o seguinte É a pessoa Que não resiste Com soberba Não é pobre Nem no que diz respeito A possibilidade financeira Nem é pobre Porque É É rejeitado Pela sociedade Ele é pobre Porque Ele não Ele Ele está Em um estado De humildade Tal Que assimila A palavra de Deus Sem resistência E esse que são os pobres Entendeu? Entendi Humildade É humildade Ele reconhece que depende Ele reconhece que precisa Ele reconhece que ele é um zero Um nada Né? Esse aí é o manso Isso O manso Receptivo A palavra de Deus Eu fico encantado Com isso Porque isso está Profundamente relacionado Com a função Da escola bíblica Gente Eu falo com vocês Eu quero compartilhar Com aqueles Que nos assistem Você percebeu Que o filho de Deus O próprio Messias Ele precisou ser um Gido Ele foi para o deserto Ser batizado com o Espírito Santo E eu entendo Que a obra de Deus É impossível De ser feita Sem a presença Do Espírito Vocês entendem isso? Não é possível Eu até Fui ensinado Pelos meus mestres Os meus pais Na fé Aqueles que me ensinaram O beabá No evangelho Já muitos Inclusive Teve alguns Que já partiram Para a glória Já estão com o Senhor Eles me ensinaram isso Que sem o Espírito Santo Já era Você não vai entender nada Sem a ação Do Espírito Santo O evangelho Ele é Entendido espiritualmente Ele é discernido espiritualmente E sem a participação Do Espírito Santo Sobre nós O evangelho Entra aqui Sai aqui E nada é entendido Verdade Então nós estamos Debaixo dessa dependência E nós temos que levar Os irmãos Que nos assistem Nossos irmãos Nossos alunos A terem essa dependência Essa humildade Sabe De reconhecer Que o evangelho É poderoso E uma das coisas Mais poderosas Do evangelho É nos revelar Que Deus quer derramar O Espírito dele Sobre nós Glória a Deus Qual que é a sua opinião Aí pastor Marcelo Conta aí um pouquinho Nós temos cinco minutinhos Para nós encerrar Você está falando Do Espírito Santo Aqui Eu logo Sabe como a mente Fala em João Assim no capítulo 16 Já faz aquela conexão E eu até queria Lembrar que olha Quando vier Porém aquele Aquele que está falando Que é o Espírito de Deus Que é o Espírito da verdade Ele vos guiará Em toda a verdade Amém Porque a obra de Deus É essa Sim Jesus foi e falou Eu não vos deixarei ófano Porque não falará Por si mesmo Mas dirá o que tiver ouvido E vos anunciará As coisas vindoras Aleluia Entendeu? Você falou que sem o Espírito de Deus Não tem óbano Porque não tem mesmo Porque a continuidade Do ministério De Cristo É a presença Do Espírito No seio da igreja Amém Não há outra Não há outro Direcionamento Que se possa ter A não ser aquele Apontado pelo Espírito No seio da igreja Essa é a obra Que realmente Ela estará Em vigência Até que a igreja Seja tirada Desse planeta Amém Eu não esqueça Aquela palavra Que Jesus disse Olha As palavras Que vos digo São Espírito E vida De modo que A vida Saia da boca De Jesus Glória a Deus Então você que nos assiste Você que ouve a palavra Você não está ouvindo A palavra de homem Você está ouvindo Literalmente A vida do céu Glória a Deus A vida de Deus A vida entra por aqui Pelo entendimento Por isso nós temos Que ter uma mente Renovada Uma mente restaurada Para a gente receber vida E esse é o nosso propósito Né pastor Mazel Tem uma coisa que você falou Que eu estou lembrando Aqui agora Que você falou que Não sei quando não Mas eu ouvi Que você fala Que O ouvir A fé vem pelo ouvir E o ouvir Pela Palavra de Deus Aí Você fez uma tradução Que A fé vem pela O ouvir E pelo ouvido De Deus Amém Porque A palavra é O ouvido de Deus Então Quando você ouvir A palavra Para adquirir fé Você está colocando O ouvido de Deus Aqui E ele está entrando Por ele Entendeu? Pelo ouvido de Deus Porque a palavra de Deus É o Deus É o Logos de Deus É o próprio Deus E se eu ouvir É por ela Então ela É com o ouvido dela Que você vai ouvir E vai compreender Exatamente Eu penso que Assim como Tudo isso que vocês comentaram E falaram Aqui conosco Eu tiro uma conclusão Aqui Dessa conversa Sabe E a conclusão Que eu chego É que A cada dia mais A centralidade Do evangelho É a importância De levar as pessoas A ter contato Com a palavra Simples de Jesus Com o evangelho simples Sabe Parar com esse troço De ele Muita complicação E levar as pessoas Ali Com simplicidade A ter contato Com a escritura A palavra de Deus E ouvir a palavra Do Senhor Não é? Porque é ela Que gera vida Ela que gera Esperança E nos leva E nos leva A pensar no futuro Gente Gente A palavra A palavra A nos leva A pensar no futuro E nos enche de esperança Então você que nos assiste Nós estamos chegando ao final Acredite se quiser Nós já está acabando o tempo aqui Rapaz Não falamos nenhum dessa Do que nós queríamos Nem Mas já está acabando Eu queria agradecer A presença do pastor Marcelo Eu sei que foi uma correria hoje Muito trabalho Todo mundo aqui trabalha O Fernando Um rapaz de Deus Uma benção Nos auxilia muito No trabalho No funcionamento Da escola bíblica É uma benção Estar aqui nos honrando também Trabalhou o dia inteiro Eu também Enfim Estamos aqui para servir ao Senhor Eu quero agradecer a você Que nos assiste Você que também reservou Esse momento para nos assistir Você que é nosso aluno Você que participa Da escola bíblica Recomeçar Primeiro obrigado Pela sua participação Queremos convidar você A estar conosco E todas as quartas-feiras Toda quarta-feira Às oito horas da noite Nós estaremos aqui De novo Se Deus permitir Estaremos aqui Transmitindo Conversando Falando A palavra viva Do Senhor Jesus Amém queridos? Amém? Muito obrigado Pela sua audiência E nós te queremos Te convidar já Para domingo que vem Pastor Valber Vai estar conosco Na escola bíblica Falando sobre A pessoa do Espírito Santo Amém querido? E esse tema Será o tema Da nossa próxima Do nosso próximo Podcast Tá bom queridos? Quer dar uma palavra Despeça aí dos irmãos Queridos? Eu agradeço a Deus Por essa oportunidade E reforço O seu convite Que todos Que estão nos assistindo Desperte o interesse Pela escola dominical Que sem dúvida Nenhuma É um instrumento Da igreja Que fortalece Qualquer pessoa Que quer Ter habilidade Para vencer Que quer diversidades Que quer realmente Ter profundidade Na palavra Que quer ser realmente Um alicerce Mesmo na igreja Sem dúvida De nenhuma Que a escola É um fator Contribuinte para isso Uma boa noite Muito obrigado Vai lá Fernando Despeça De seus irmãos Esse mês Irmãos Como eu falei É só um apanhado Mas venha estar Em comunhão Conosco Todo domingo Escola Bíblica Tem sido muito edificante Tenho certeza Que vocês vão Aprender muito mais Dessa palavra viva E é isso Estamos juntos Amém Obrigado mais uma vez Deus te abençoe E até quarta-feira que vem Se Deus quiser Até